E aí, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do EB Falcão... E aí, pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do EB Falcão. O meu nome é Daniel. É isso aí, galera. Hoje eu tô tentando mais uma vez fazer um vídeo um pouco mais despojado, um pouco mais descompromissado, assim, em matéria de formato, que é legal pra gente dar uma variada, galera. E é o seguinte, hoje eu vou falar mais uma vez sobre um cartucho pra MSX, galera. Eu tinha dado um spoiler no meu vídeo anterior, quando eu falei daquele cartucho completíssimo, Carnivore 2, que ele reúne praticamente todas as funcionalidades aí do MSX, som SCC, som FM, Maper, Sofa RAM, jogos, Everdrive, tudo num cartucho só. E eu disse lá que eu ia mostrar no próximo vídeo um outro cartucho que eu comprei, galera. Também comprei do Cristiano, aquele vendedor lá do Mercado Livre, que também o conteúdo dele é de código aberto, qualquer um pode fazer. E eu confesso, galera, que eu fui atrás desse cartucho só pra poder tentar rodar o Ghosting Goblins num MSX. E não é um MSX poderoso, não, tipo 2, Turbo R, 2 Plus. Esse jogo especificamente pode ser rodado no nosso MSX 1. O nosso MSX, por exemplo, do Brasil, aqui, o Expert Gradiente. É o nosso Hotbit da Sharp, que dessa vez eu escolhi pra fazer o vídeo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, o cartucho. O cartucho é esse aqui, galera. O TRH-9000 é o cartucho aí feito pelo Cristiano, galera. Eu tô deixando mais uma vez os links da descrição do anúncio. O anúncio já tá pausado, não tem uma unidade mais disponível. Mas é sempre um anúncio que vocês querem ligar lá na lojinha dele, que ele de vez em quando começa a fabricar mais. Não é barato, mas vale a pena, pessoal. Esse cartucho aqui funciona como se fosse uma placa de vídeo. Tá até a fotinha aqui, um desenho de uma placa de vídeo, baseado num famoso Yamaha V9990. A Yamaha fez alguns chips gráficos que saíram aí pros MSX. A gente teve o 9938, depois o 9958. E a gente tem esse 9990 da Yamaha, que aparentemente nunca foi lançado em nenhum, nunca foi colocado em nenhum computador MSX. Mas então existe alguns cartuchos, como esse TRH-9000 aqui do Cristiano, que cumprem a função dele e você pode colocar ali no seu MSX e você vai ter uma qualidade gráfica de jogos assim fantástica. Então tem toda uma biblioteca de jogos que suportam essa placa aqui. E um deles, galera, é o nosso amado Ghosting Goblins. Quem diria que eles iam fazer um Ghosting Goblins pra MSX? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei louco, claro. E eu fui atrás desse cartucho aqui. Confesso que 90% da minha vontade de comprar esse cartucho se resumiu ao fato dele rodar o Ghosting Goblins. E vocês vão ver daqui a pouco que essa versão ficou muito legal. Na verdade, essa versão foi feita por um espanhol, parece, pessoal, de codinome Assembler. Ele tem Twitter, né? Agora é o X. E foi ele que fez essa adaptação do Ghosting Goblins pra rodar no MSX usando esse cartucho aqui. E aí a gente já tá com o nosso Hotbit lindo aqui da massa, pessoal. O produto nacional aqui, o nosso Hotbit. E a gente vai fazer a demonstração com ele, galera. Eu ainda não consegui fazer rodar os outros jogos que utilizam dessa placa, desse cartucho aqui, porque a maioria dos jogos são pra MSX2, MSX2 Plus e Turbo R. Mas o nosso Ghosting Goblins roda aqui no nosso MSX1, quem diria? Mas aí é o seguinte, pessoal. Pra fazer funcionar, não é uma tarefa fácil, confesso. É algo assim que dá muito trabalho. É mais fácil você pegar o Ghosting Goblins ali no emulador e jogar. Mas tem todo aquele lado do desafio, da emoção, de você montar tudo, configurar e rodar o jogo. Eu acho que só isso já vale a pena, já dá ali um sentimento de satisfação pra gente. Mas então vamos lá, galera. O que a gente vai fazer, então? Esse cartucho aqui, vocês veem que ele tem adaptado aqui uma saída RGB, que eu vou ligar aqui neste monitor aqui, pessoal. E aí, esse cartucho aqui, que eu já conheci por vocês como Carnivore 2, nós temos que colocá-lo também, porque aqui é que está a ROM do Ghosting Goblins. Já consegui a ROM do Ghosting Goblins. E aí, eu tenho que fazer a imagem do MSX e pra outro monitor. Então, eu vou ligar na TV aqui do nosso relâmpago marquinho. Então, pra vocês verem como é complicado, eu tenho que ligar dois monitores pra poder fazer, rodar o jogo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar, então, o cartucho. Tudo ao vivo aqui com vocês. Vou ligar aqui no slot 1, o cartucho aqui do TRH9000. Vou colocar aqui. Opa, entrou. Vou colocar aqui o meu cabo RGB, VGA. Não sei o nome desse negócio aqui, eu sempre esqueço, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver falando errado. Vamos pegar o nosso Carnivore. Vamos colocar no slot 2 aqui do meu Hotbit, que eu já tirei a tampinha. Vou colocar aqui. Aí entrou. E vou colocar aqui o som. Lembra aqueles Carnivore que enviou o vídeo anterior? Ele tem uma saídinha de áudio aqui, ó. Vou colocar aqui. E vai sair aqui na nossa JBL. Então, vamos lá. O nosso chip gráfico aqui do TRH9000 está ligado neste monitor. E o Hotbit aqui está ligado com o cabo AV na TV aqui do relâmpago marquinho. E aqui está o nosso NSX2 aqui, lindão. O nosso Sony, que fez sucesso aí no vídeo anterior. Vai ficar aqui quietinho, só olhando. Vamos ligar o nosso Hotbit aqui. Já vai ligar aqui. Deixa eu ligar a TV aqui também, que eu esqueci. Eu tenho que filmar assim para vocês, para vocês poderem ver. E eu poder explicar um pouquinho toda essa parafernália para eu conseguir jogar um jogo. Eu sou fã. Tem que ser muito fã de um jogo, né? Fala a verdade, galera. Tem não, né? Vocês vão ver que está passando essas faixas aqui. Deixa eu mudar um pouco a resolução, porque aí não vai ficar passando faixa. Espera aí. Aí, melhorou um pouquinho, galera. Eu vou filmar só aqui rapidamente, de um jeito aqui que aparece menos interferência. Eu desativei aquela musiquinha, para quem viu o meu vídeo anterior, aquela musiquinha do Carnivore 2. Vou até colocar um pouquinho aqui, para quem estava com saudade ou para quem não ouviu. Beleza? Beleza? Deixa eu desligar. Então, galera, é o seguinte. Aqui está saindo, então, a imagem do Hotbit. Já está aqui na interface do Carnivore 2. E aqui, ó, fica essa tela em branco, que é a tela que está sendo gerada pelo TRH9000. Então, ele fica branco e só vai ser acionado quando tiver um jogo. Então, vamos lá. O jogo já está ali. Deixa eu mostrar para vocês. Ou seja, eu coloquei na lista aqui, ó, Ghost in Goblins, está lá bonitão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no nosso Hotbit. Vou selecionar aqui, ó. Olha lá. Está lá, indo lá. Chegar mais perto para vocês verem. E vou colocar aqui Ghost in Goblins, ó. Dá um espaço. Opa. Vamos lá. Aí, o que ele faz? Ele fica lá escuro. E aqui, ó, aparece o jogo aqui nessa tela. E qual jogo que é? O ASM é as iniciais aí da pessoa que fez o desenvolvimento. Do jogo, essa adaptação para o MSX. E está aí, galera. O nosso Ghost in Goblins. Quem diria Ghost in Goblins para o MSX. Eu nem acreditei quando eu vi. Eu realmente fiquei de boca aberta, sabe? Como alguém conseguiu fazer um Ghost in Goblins. E é uma versão, galera, muito parecida com a do Arcade. Vocês vão ver aí. Só o som que ficou um pouco diferente. Mas a versão, olha, para vocês verem um pouquinho, ficou excelente. Então, vocês veem que esse chip gráfico que está personalizado aqui nesse cartucho, realmente ele é poderoso. Então, vamos lá. Eu vou fixar o celular aqui para jogar um pouquinho para vocês verem o nosso Ghost in Goblins rodando. Galera, espera aí. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já estou sentadinho aqui. O nosso Ghost in Goblins está aqui já rodando. Infelizmente, eu não tenho placa de captura ainda. Vai chegar. Mas eu não tenho placa de captura ainda para este cabo aqui VGA, galera. Então, a gente vai ter que filmar daqui. Porque eu queria mostrar para vocês eu jogando no Hotbit, né? Que eu acho que é um negócio assim para quem é nostálgico, para quem gosta de MSX, para quem gosta do Hotbit ou do próprio Expert, é muito nostálgico a gente poder jogar um Ghost in Goblins com essa qualidade que vocês vão ver aqui. Que esse aparelho tem tanta história, traz tanta nostalgia para muita gente aqui no Brasil. Então, vamos lá, galera. Já falei demais para variar. Vamos colocar então aqui o nosso Ghost in Goblins. Olha que legal. Ele até fez umas cenas diferentes que não tinha no original. Então, vamos lá. Vamos ver se o som vai ficar bom. Olha o rapaz. É o ASM Assembler. Está carregando. Mas vocês veem que gambiarra que é para poder fazer jogar. Não é gambiarra, né? Mas é assim, é um trabalho enorme para você poder ter esse jogo aqui, por exemplo, no MSX. Olha lá. Deixa eu aumentar um pouco. Você vê que o som é um pouco atrapalhado ali, mas não é ruim não. O som também é bom. Vou tentar jogar aqui no teclado mesmo. Está carregando, demora um pouquinho. Vou baixar um pouco aqui. Deixa eu ficar correndo já. Olha aí, galera. Ghost in Goblins no MSX 1. Não sei se é que o som assim que eu acho que não fica muito fiel ali ao que é o original, embora a música seja a mesma. Mas olha a qualidade do gráfico, principalmente, galera. E a versão, para mim, é a versão do Arcade. Muito boa, rápida, como é do Arcade também. Olha, muito top. Acabei morrendo. Vamos mais um pouquinho. Muito top, né? Vou jogar mais um pouquinho agora do Ghost in Goblins. E aí, não é difícil demais, como sempre, né? O que não muda nas versões é dificuldade. Sempre é difícil. Ah, pessoal, lembrando que essa versão aqui de 2020, viu? É que é bem recente, né? Tão uns quatro aninhos. A versão aí do Ghost in Goblins foi o MSX. Mas, novamente, a gente tem que enaltecer. Como é que consegue fazer um jogo desse rodar no MSX 1.0? Tudo bem que o cartucho aí está fazendo praticamente o trabalho todo, né? Mas é muito legal, sem dúvida nenhuma. O cartucho não é barato, galera. Ele realmente custa caro. Mas, para quem gosta de MSX, para quem gosta de Ghost in Goblins, não tem como comprar um cartucho desse. Tem uma versão também, galera. Tinha uma versão física de cartucho que o ASN estava vendendo. Mas parece que ele não está fazendo mais. Então, infelizmente, não tem mais o cartucho físico para vender. Eu consegui a versão digital, mas, infelizmente, a versão física, por enquanto, não está disponível. Ele não está fazendo mais. Foi o que eu ouvi falar. Vamos ver se depois a gente consegue ver uma versão dessa. Vou ter que ir atrás dessa versão em cartucho. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Agora eu vou colocar a câmera aqui bem perto e vou jogando aqui por trás da câmera para vocês poderem ver um pouquinho melhor. Porque desse jeito aqui não dá para ver direito. Aí vocês vão ter uma experiência melhor. Vamos lá, então, galera. Coloquei aqui, então, mais perto o celular para gravar para vocês. Já está o nosso Hotbit aqui para eu jogar. E assim é melhor que vocês conseguem ver bem a qualidade gráfica do jogo, escutar o som, que é o que interessa nesse vídeo. E eu fico aqui só na retaguarda. Vamos lá. Essa arte ficou muito legal do Arthur ali com a sua amada. O cemitério, muito top. É muito igual a do arcade, né? O gráfico é muito parecido mesmo. Eu sempre tomo como referência, galera, o Nintendinho. O Nintendinho tinha uma capacidade técnica gráfica similar... Ah, eu já comecei morrendo. A do MSX, né? E por isso que eu tomo como referência, porque tem um Ghost in Goblin no Nintendinho, que não dá nem para comparar com a do arcade. E, portanto, com essa daqui, né? Para vocês verem o poder desse chip gráfico V99000 aqui da Yamaha. Lembrando sempre que ele está rodando no MSX1, galera. Vamos lá. Eu de cuequinho aqui. Não sei se eu vou chegar muito longe, mas vamos lá. O que vocês estão achando? Curtindo? Ficou muito bom, né? Vamos ver se eu consigo matar o nosso amiguinho aqui. Se ele der um rasante, eu estou ferrado. Aí. Não deu outra. Ah, não. Bobagem. Putz. Então tá aí, pessoal. Eu não vou conseguir ir mais longe do que isso, não. Deixa eu já pegar aqui o celular do amor. Mas então é isso aí, galera. O que vocês acharam do nosso Ghost in Goblins para a MSX? Top demais. A parte ruim é todo o trabalho que você tem que ter para rodar um jogo desse aqui no MSX. Mas tem que ter dois monitores. Ou você ter duas placas de captura para jogar tudo num monitor só com tela dividida. Enfim, é meio complicado mesmo. Mas acho que valeu pela curiosidade. Eu, como fanzaço aí do Ghost in Goblins, quem acompanha o meu canal sabe. Como eu fiquei sabendo que tinha essa possibilidade de jogar no MSX, mesmo tendo que comprar esse cartucho, que é caro. Eu não tive dúvida. Fui lá, comprei e consegui o Ghost in Goblins. E fiquei feliz de poder mostrar para vocês aqui em primeira mão. Devo também fazer mais vídeos mais para frente, galera. Mostrando os outros jogos que esse nosso chip gráfico aqui da Yamaha é capaz de fazer. Eu tenho outros joguinhos ali próprios para ele. Muitos do MSX2. Tem muitos jogos legais. Para vocês verem o poder, a competência desse chip gráfico aí. Mas então é isso aí, pessoal. Como eu sempre digo aqui, se você está gostando do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Curta, compartilhe com seus amigos. Ative as notificações, clicando aí no sininho. Eu vou ficando então mais uma vez por aqui. Dizendo que muito em breve tem mais. Deixo aqui mais uma vez o meu grande, grande abraço. E até mais.